Vamos agora ao destaque policial de hoje, um homem de 43 anos foi preso em Caldas Novas, acusado de pedofilia, de acordo com a Polícia Civil, ele usava perfis falsos na internet para aliciar menores de idade. O acusado convencia as vítimas a fazerem enviar fotos e vídeos pornográficos. A prisão aconteceu na última quinta-feira e já foram identificados vítimas em três estados. Prisão que aconteceu então ontem. Olha, um homem de 61 anos foi preso, acusado de tentar subornar uma examinadora do DETRAN para passar na prova prática da CNH. O suspeito teria oferecido 100 reais para a funcionária que o avaliava. E depois ele acabou sendo conduzido à cadeia na central de flagrantes por conta dessa atitude errada e ilegal. E um caixa eletrônico foi explodido na madrugada de ontem no município de Porteirão, sudoeste do estado. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos que ainda não foram identificados, usavam armas de grosso calibre e a cobertura teria sido feita por pessoas em dois carros do lado de fora. Não há vigias noturnos na agência e a quantidade de dinheiro levada pelos suspeitos ainda não foi informada.